Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês que hoje, com esse vídeo, eu quero começar aqui um quadro sobre cabelos aqui no canal, que o nome do quadro vai se chamar Cabelo em Transição. Eu estou em processo de transição capilar faz um ano, faz um ano que eu assumi que eu estou em processo de transição capilar, mas aqui eu não vou largar a chapinha, nem vou largar o secador e não vou fazer progressiva. Então, espero que vocês gostem desse quadro onde eu vou compartilhar essa transição capilar meia maluca. Transição capilar que eu não vou fazer progressiva, mas também não vou largar a chapinha nem o secador. Então, eu espero muito que vocês gostem, eu vou compartilhar dicas, resenhas de produtos que eu estou usando, tudinho, tudinho eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. E já no próximo vídeo, gente, eu já vou começar, já vou contar pra vocês a história do meu cabelo, tá bom? Vou compartilhar com vocês a história do meu cabelo. E esse quadro, Cabelo em Transição, eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem. E já deixa o seu curtido e comentar aqui embaixo quais são os temas dos próximos vídeos que vocês querem ver, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo bem breve, só uma chamadinha aqui pra vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo, tchau, tchau!